Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o C++, a gente vai estar vendo a biblioteca Strings, que é um conjunto de classes e funções para a gente poder estar manipulando caracteres, né? Conjunto de caracteres, beleza? Eu vou iniciar aqui o username space, std, standard, vou criar nossa função principal, nosso main, de tipo inteiro, que vai nos retornar um inteiro aí, né? Vou colocar aqui zero, beleza? Vamos declarar a nossa primeira string aí, chamar ela de texto, de tipo string, para funcionar a gente tem que incluir a biblioteca string, ok? Bom, se eu remover o namespace, ele dá um erro, agora eu preciso adicionar o std, dois pontos, dois pontos, beleza? Para mim não ter que fazer isso em todas as instruções, eu vou devolver aqui o username space, para isso que serve, é um tipo de um atalho. Bom, vamos declarar a nossa variável, tem duas formas, eu vou colocar o valor direto na frente, né? Dizendo que é igual, eu posso fazer isso em qualquer momento do programa, porque agora ele é uma classe, e vamos exibir com cout, menos menos, coloca o nome da variável que a gente quer, que é o texto, menos menos, endline. Para poder pausar o nosso texto, para a gente poder ver o que está escrito, a gente utiliza o cin.get, é uma função que vai aguardar a gente pressionar enter, né? Para poder elas funcionarem, tanto cin quanto cout, a gente tem que incluir o e o string, ok? Vamos testar para ver, ah, aqui tem que pôr um ponto e vírgula, já é, já é, tá ali, linha string, é isso aí. Bom, eu posso declarar também abrindo parênteses, né? Como se estivesse inicializando um construtor, minha string funciona da mesma forma. Vamos começar com a primeira função aqui, que vai ser o clean, texto.clean, ele vai limpar, né? O nosso, a nossa string, ela vai ficar vazia. Eu posso utilizar uma função para verificar se a string está vazia, mas pode ser útil em muitos momentos. Essa função é o ent, a gente coloca entre parênteses e ela vai retornar para a gente um boleano, né? Ou inteiro. Vai dizer se ela está vazia ou não, sim ou não. No caso da linguagem C, é um ou zero. Um, quer dizer que sim, ela está vazia, ok? Porque eu limpei aqui. Se eu tirar o clear, não, ela não está vazia. Então, retorna zero. Eu também posso remover toda a string e ela continua dando como vazia. bom, se eu colocar um espaço, ela não está mais vazia, porque o espaço também conta. É bom a gente saber isso, né? Bacana? Deixa eu retornar aqui e vamos para a próxima instrução aí. Vamos agora estar adicionando algumas strings a nossa string. Então, minha string vai estar adicionando escrita. Vamos testar para ver. Já é joia. Funcionou com o mais igual. Eu também tenho uma função que faz isso, que é o append, ok? Só colocar aqui ponto append, abre e fecha parênteses e ela faz a mesma coisa. Belezinha? Adicionou ali. Já é joia. Vamos para a próxima. Vamos substituir, né? Simplesmente eu coloco igual e agora ela substitui toda a string para a gente. Agora só tem o escrita. Tem uma função que faz isso também, que é o assign. Então, eu coloco aqui, assign, entre parênteses o meu texto e substituiu. Belezinha? Bom, a gente vai precisar ver o tamanho da nossa string, quantos caracteres ela possui. Então, eu vou utilizar o texto ponto size. Ela vai retornar um valor de tipo inteiro, né? Então, eu vou guardar aqui no i e vai exibir ali para a gente quantos caracteres que tem. Joia, joia. Ali, 12, né? Posições, né? Porque o espaço não é um caractere, mas ele conta. Belezinha? Tem uma outra função que faz a mesma coisa, que é o length. É exatamente o mesmo ali. 12 também, 12 caracteres. 12 posições. Eu tenho uma outra função que é o maxSize. Ela retorna o tamanho máximo da nossa string. E agora vamos para mais um. No caso aqui, a nossa string é um conjunto de caracteres, né? É um vetor. Se eu colocar a posição que eu quero aqui, o número 2, por exemplo, eu vou estar pegando um char, né? Um caractere que tem ali no meio dela. No caso aqui é o n. Segunda posição. Eu também tenho uma função que faz isso para a gente, que é o at. Coloco entre parênteses o número da posição que eu quero e ele retorna o caractere para a gente. A gente puxar. Ok. Número 7 ali, a letra T. E assim por diante. Ok? A gente pode estar navegando aí entre a nossa string. Vamos agora inserir uma substring dentro da nossa string. A gente escolhe em que posição que a gente quer inserir essa substring. No caso aqui eu vou escolher a posição número 4. E eu vou colocar o ponto TXT. Eu fiz isso no tutorialzinho do front-end, né? Joia, joia. Tá ali. TXT. Bom, geralmente eu faço isso para o final. Então como a gente pode fazer? Colocando o valor máximo da string. 12 ali. Colocou lá no final para a gente. Porque eu sei que tem 12 caracteres, né? E se por acaso a minha string for bem grandona e eu não sei o que vai vir. E eu quero pôr o TXT no final. É só utilizar o texto.size. Ou então o texto.length. Aí eu tenho o valor máximo. E eu coloco o TXT lá no final. Belezinha? Fiz isso no tutorialzinho do front-end. A próxima instrução agora é o erase. A gente vai apagar um número de strings. Para isso a gente tem que declarar a posição que a gente vai começar a apagar. E o número de caracteres que a gente quer que apague, né? Número de posições aí. Vou colocar aqui 2 por 4. E ele vai apagar o NHA. Bom, se eu colocar agora o valor 4 por 7. Eu vou tentar apagar aqui esse texto string, né? Por 5. Vamos ver se funcionou. Jóia, jóia. Apagou o string. E assim por diante, né? Se eu quiser apagar a última, a gente já sabe. É só colocar ali texto.size.length. Tanto faz. Ele vai para a última posição do nosso string. E a gente volta tanto de caracteres que a gente quer, né? No caso ali são 7. Eu posso enviar um parâmetro só. Vai funcionar. Vamos testar. Jóia, jóia. Apagou ali. Pressão. Bacaninha. Bom, agora a gente vai utilizar a replace. Replace, ela vai repor, né? Vai substituir uma substring para a gente. A gente coloca a posição que inicia. O número de caracteres que vão ser repostos. E a substring que a gente vai pôr no lugar. No caso aqui é casa, né? Jóia, jóia. Aqui é simples. Bom, vamos utilizar a instrução find. Ela vai procurar uma substring dentro de uma string. No caso aqui eu vou usar o esteve, né? Eu sei que tem lá. No caso ela vai retornar a posição da substring. Se tiver para a gente, né? Então vai ser de tipo inteiro. Vou colocar aqui dentro do cá e vamos testar. Retornou ali 13. A posição em que ela se encontra. Ou seja, a gente tem essa substring aí. Bacana. E se eu não tiver esse substring? Se eu não encontrar? Ela vai retornar menos 1. Beleza? Bom, eu posso pegar uma substring bem pequenininha. Aqui o nh na posição 2, né? Se a gente contar ali mais fácil. Funciona também. Bom, e se eu tiver strings repetidas? O que ela vai fazer? Por exemplo aqui esse es. É S tem no esteve e no pressão. Vamos testar para ver. Retornou somente a primeira. O valor 13, né? A posição da primeira. Tanto que se eu colocar mais um S. Vai retornar a última. Está na posição 26. Beleza? É bom saber o comportamento da função, né? Bom, vamos testar uma outra agora. Que vai ser o swap. Essa é a última. Swap é muito simples. Ela vai substituir. Ela vai trocar o conteúdo de duas strings. Para isso eu vou ter que criar mais uma string aqui. Vou fazer diferente, né? Vou colocar entre aspas. Vou colocar uma vírgula. E eu posso estar colocando a próxima string na frente. Com uma variável normal. Texto 2. Vou colocar o texto onda. Beleza? Pode ser assim. Aqui eu tenho que colocar o nome da minha segunda string, né? Para poder elas fazerem a troca. Eu vou colocar na linha de baixo. Para ficar mais simples. Ok? É isso aí. Bom, primeiramente eu vou exibir a primeira, né? Já está trocada ali. Já virou a onda. E agora eu vou colocar a string 2, que é a onda. Vai passar a ser minha string sob pressão. Joia, joia, joia. Vai pular uma linha e vai escrever a outra. Beleza? Elas foram trocadas. Se eu remover aqui o swap, ela volta como estava antes. Belezinha? Essas são as funções principais aí da nossa biblioteca string da linguagem C. C++. Tem algumas também que são para o C++ de 2011 para frente. Mas essas daqui são as principais. Bacana? Até a próxima aí, galera. Bons estudos. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.